E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, hoje vamos de American Truck Simulator Eu vou levar trator de esteiras para a Fênix, eu vou sair aqui de Kingman, beleza galera? Vamos lá então, partiu, vamos aqui com o caminhão Peterbilt Vambora mano, tá aí, olha isso galera, é muito bonito né? Bacana demais, tá ali essa carga bem grande mano, bem extensa né? Trator de esteiras, vamos ligar o caminhão Caminhão ligado, mais esquentadinha no motor Vamos entrar aqui na cabine, a cabine todo mundo já conhece Tem ali um espaçozinho ali para o cara dormir Vambora Freio de mão, sempre chance do freio de mão, o que? Ainda? Ah, eu habilitei em outro lugar agora Deixa eu ver Ae, ah, eu habilitei aqui no volante, que demore Eu habilitei galera, no volante, esqueci Tempinho sem jogar o American Tá chegando agora, deixa aquele like bacana mano, compartilha aí com seus amigos no Facebook Muito obrigado a galera que tá chegando agora A galera que tá dando aquele like bem da hora nos meus vídeos Muito obrigado galera O like é importante demais né, pra gente que faz vídeos Então deixa aquele like Se inscreva no canal e vambora, vamo pra Kingman Por falar em American Truck galera Essa semana, semana que vem Eu vou correr atrás aí pra tirar um passaporte Como é que tá o som, cara? O som Não sei como é, não dá pra saber Tô querendo tirar aí o passaporte Pegar aí uma Ir numa agência de viagens Eu tô querendo fazer essa doideira aí galera Eu acho que A vida A gente só tem essa mano Então a gente tem que aproveitar mano A gente tem que fazer umas loucuras também né Deixa eu parar aqui Deixa eu só dar uma baixada Porque eu acho que o volume tá bastante alto Deixa eu dar uma baixada aqui legal, beleza Agora sim O volume tá um pouco alto Agora sim Então galera Tô querendo tirar o passaporte aí mano Tô querendo ir pra Nova York Sei lá, juntar uns mil reais aí Não sei Uns mil conto aí E partir mano Aproveitar né galera A gente tem que aproveitar mano A gente tem que dar o rolezão Aproveitar a vida Galera, eu tava vendo lá No site de viagem da CVC Tá barato pô Não tá caro não Tá muito barato mano As viagens Para o exterior Muito barato Agora Você tem que juntar dinheiro né mano Você vai ter que juntar dinheiro Eu tava fazendo as contas ali Eu tava pensando em juntar mil reais Pô, mas mil reais mano Em dólar dá 363 reais Não, 363 dólares Mil reais Eu não vou considerar como pouco Porque lá as coisas não são tão caras assim né Lá as paradas Lá as coisas não é caro mano É barato então Sei lá Aí eu vou correr atrás aí cara De passaporte aí galera Eu vou meter a cara mano Eu vou aproveitar Que eu tô solteiro Não tenho filho Não tenho nada mano Então Eu vou aproveitar galera Pegando aqui uma estrada secundária Vamos ver aqui Como é que tá isso aqui Tá bacana Tá bacana Então Eu considero vocês Meus amigos E compartilhar isso com vocês Pra mim É bom demais Assim Eu quero compartilhar isso com vocês Nessa minha vontade De ir para os Estados Unidos Dar um rolezão Curtir um pouco né Aproveitar a vida Isso é bom demais Ai Olha o carrinho miserável Freia não mano Pô O cara ia frear ali Cara O cara freou na minha frente mano Tá de brincadeira Ah galera Lembrando que hoje Hoje Eu vou Apresentar na madrugada Aqui no canal Os melhores momentos Dos comboios Aqui do canal Só que Não vai ser Tipo eu jogando ao vivo Vai ser Vários momentos aí né Vários vídeos De comboios Né Que já teve no canal Vai ser Vai ser A madrugada Inteira mano Eu vou deixar rufando A madrugada inteira Né E Que que eu quero com isso Pô Luan Você vai Você vai ficar lá Vai deixar o canal Em live Lá Tocando direto Mas galera Vai estar dormindo Ninguém vai assistir Não Eu penso assim Galera Tem muito gringo Que gosta de Eurotrack Tem muito gringo Por aí Que se amarra No Eurotrack Tem muita gente Também Que não dorme Tem muita gente Que fica navegando No Youtube Né Então Que que eu quero fazer Eu quero pegar Essa galera Da madruga Essa galera Que fica navegando Na madrugada Essa galera Que Que vê alguma coisa Porque é bem mais fácil Da pessoa Encontrar um vídeo Meu Em live Né Encontrar alguma coisa Minha Em live Na madrugada Fica bem mais fácil Então Eu vou fazer um teste Hoje Né A madrugada A partir de meia noite Vai rolar aqui No canal Os melhores momentos De comboios Que teve aqui No canal Vai ser a madrugada Inteira Até as 6 da manhã Beleza Eu vou estar Presente Eu vou estar ali Olhando O bate-papo Beleza galera Vou estar olhando Vai ter momentos Que eu já vou estar Dormindo Vai ter momentos Que eu vou estar Dormindo Mas vai estar Rufando aí Isso Pra Isso pra mim Será uma O jeito De De conseguir Alcançar Mais pessoas Aí No youtube Que É muita gente A galera Que tá no youtube É muita gente Procurando Procurando Algum conteúdo Muita gente Querendo descobrir Coisas novas Canais novos Então É um jeito Bacana também Então Hoje Meia noite Meia noite Os melhores momentos Dos Comboios Que teve aqui No canal Você não pode Perder Vamos relembrar Vamos Vamos dar Um olhar Vamos relembrar As nossas Barberices O que tem De gente Barbeira Aqui no meu canal Não tá no GB Tirando A galera Elite Aí né Que tem uma elite No meu canal Aí Galera Como é que tá Essa viagem Tá tranquila Uma hora e cinquenta e dois Pra acabar Tô fazendo essa viagem Aqui no American Truck E eu estou reparando O visual Dessa região As cores As cores Da terra Eu tô reparando A vegetação Que tá bem legal Vou botar aqui Do lado de fora Pra gente ver Olha só Essa vegetação Galera Como é que tá O jogo Como é que tá Vale a pena Você comprar O Air Truck Mano Vale muito a pena Sim cara Vale a pena O jogo Tá completo Claro O jogo Só tem Três marcas De caminhões De caminhão Então Mas a qualidade Desse jogo Tá demais Tá demais Tá muito bom E com certeza Vale muito a pena Adquirir esse jogo Numa promoção Da Steam Se eu não me engano Cara Essa carga Aqui é DLC É DLC Se eu não me engano Que a galera Me corrija Eu agora Eu esqueci Eu não sei Se é DLC Ou se é Grátis Esse Esse pack De cargas Olha lá O cara Quase que o busão bate Esse pack De cargas Pesadas Aí Eu tô na dúvida Não sei Se é grátis Ou se é pago Sexta-feira Comboio Aberto Pra galera Vamos jogar aí Sexta-feira Nosso comboio Já vai preparando O teu caminhão Preparem o caminhão De vocês Não perca Também a série Do comboio Da rapaziada Galera Tá show de bola Comboio Da rapaziada Rapaziada Comigo aí Durante a semana Fazendo esse comboio Bacana aí Pra vocês Um abraço Aí pra galera Tamo junto Quem tá chegando Agora Se inscrevam no canal Deixa aquele like Bacana Compartilha Com seus amigos Isso me ajuda Demais Galera Bora ajudar O canal Crescer Então vambora Conto com vocês Aí galera Estou levando Trator De esteiras Estou indo Para Kingman Estou aqui No Euro No Euro Estou aqui No American Truck Simulator American Truck Estou aqui Estou aqui Estou na simulação Aí ó Vai Só foi falar Que está na simulação Caraca Olha o trem Passando Isso aqui É novidade Esse trem Aqui é novidade Para mim Nunca vi Esse trem Passando Estou na faixa Errada Era para eu estar Naquela faixa Lá Da direita Olha a mulherzinha Ali ó De boa Oi Ei Pô A mulher me deixou No vácuo Mano Essas mulheres De hoje em dia Mano Vou te dizer Gosta de deixar A gente No vácuo Adora Deixar a gente No vácuo Aquela foto De capa Ó Estou todo errado Aqui Mano Estou todo errado Aqui Véio Véio Aqui É para foto De capa Olha lá Outro trem Passando Mano Aqui está frenético Hein Tomara que esse caminhão Entre ali Na direita Estou chegando Já Cheguei Praticamente Vai virar Ou vai direto Vai direto Ele vai direto Deixa eu olhar aqui Que aqui eu olho melhor Olha a subida Olha a subida Mano Olha a subida Disso Caraca Agora o American Truck Tem que fazer A cidade de Nova York É onde eu quero ir Nova York Tinha que ter Nova York Aí mano Vai ficar legal Nova York Canadá Austrália Neve também Tinha que nevar Aqui nos Estados Unidos Tem neve também Tem que ter neve Pô Se não tem graça Deixa eu ver aqui Ai caramba Olha aí Vida real Saindo da pista Vida real Essa é a minha vida real Vambora Estou chegando Não perca hoje Melhores Momentos dos comboios Meia noite É meia noite Manhã é feriado Né cara Eu nem sabia disso Galera Sinceramente Eu não sabia Que amanhã Era feriado Não estou ligado Muito No feriado Não Estou desligado Do feriado Opa Aconteceu um acidente Aqui mano Olha aí Aconteceu alguma coisa Aqui Ah o caminhão Aquele carinha ali Ele foi tentar Fazer o protesto Ele foi tentar Fazer o protesto Mas aí A polícia Já Mandou ele parar A polícia Mandou ele parar Foi fazer o protesto Dos caminhões É meu amigo Quer fazer protesto Aqui mano Aqui não tem essa De protesto Não Na América Aqui é tudo Barato Tá tudo Baratinho Na América Nos Estados Unidos Não dá nada As paradas Lá É tudo Barato Ah Quer fazer Protesto Mano Quer fazer Protesto Vamos lá Quem tá chegando Agora aí Deixa aquele like Mano Clica no dedão Clica aí ó Clica no dedão Aí galera O dedão Daquela Clicada Marota E tamo chegando Ninguém Ninguém de lá Ninguém de cá E tamo vambora Passei a marcha errada Que isso Tô andando Na moral Aqui Chegando agora Em Kingman É aqui Que eu tenho que virar Ah Tem uma Ruazinha ali A bandeira Dos Estados Unidos Ó Vou acabar encostando Aqui Esse carro aí Olha lá Encostou Bateu Olha lá Saiu arrastando o carro O cara também Não espera Mano Não Eu que tinha que esperar Ele Eu fiz errado Aqui Eu é que fiz errado Eu tinha que esperar Ele passar Aê Cheguei Mano Cheguei Kingman E Agarrou Também Olha a curva Que eu fui fazer Mano Ah Não acredito Nisso Com certeza Tem carro Atrás de mim Não tem Olha Nossa O caminhão Não consegue Nem dar ré Mano Tá Beleza Isso Esse Trânsito Mantém 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 Agora Se esses Carrinhos Saírem Da minha Frente E eu agradeço Ah, calma aí meu companheiro Calma aí companheiro Será que alguém deixa eu passar aqui se eu meter a cara aqui O nariz aqui Não, ninguém deixa eu passar, mano Então tá bom, bora Não, ainda tô errado aqui ainda Nossa, que difícil pra dar ré esse caminhão, cara Nossa, que difícil Aê garoto, galera, então é isso Depois dessa sofrência Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Deixa o like, galera Isso ajuda no canal mesmo Noite, os nossos melhores momentos do comboio Tamo junto Forte abraço, galera Tamo junto como sempre Valeu, valeu Um abraço pra vocês E tudo de bom